Sempre gostei de ir a sítios assim. É incomparável a sensação que a floresta nos dá. O ar fresco, os produtos que retiro, a diversidade de formas de vida e ainda outros benefícios que ultrapassam os nossos sentidos. Infelizmente, nem todos os sítios são assim. A intensificação do uso do solo e as alterações climáticas têm vindo a reduzir as florestas. Isto leva ao empobrecimento dos solos e à dificuldade de regeneração natural das árvores. Para recuperar os benefícios dados pela floresta, é necessário restaurá-la. Como é que podemos assegurar que este local voltará a ter uma floresta no futuro? Utilizando imagens aéreas e de satélite, conseguimos monitorizar o crescimento da mancha vegetal. Vimos que existem dois espaços essenciais para voltarmos a ter floresta. A redução da pressão do gado e da agricultura e a exposição solar, que depende da topografia e influencia as características microclimáticas. Após 60 anos, as áreas com menor incidência solar tendem a ter até 80% de árvores, enquanto que áreas mais expostas tendem a ter até 5%. Portanto, em áreas onde a exposição solar é menor, a floresta pode regenerar sozinha, graças às boas condições microclimáticas. Mas noutras áreas, onde as condições são menos favoráveis, as aves mais jovens precisam de suporte para garantir a sua sobrevivência. Então, lembrem-se, é muito importante terem atenção às condições específicas de cada local. Se fizermos isto, as florestas podem voltar. As florestas podem fazer parte do nosso futuro, mas temos de agir agora! Achei! 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 Amém.